Música Seja bem-vindo ao E2! Hoje recebemos-te na Casa do Futuro, no Museu das Comunicações. A casa deixou de ser apenas o nosso porto desabrigo. Agora temos à mão o que antes era só fictão científica. Descobre como a informação, a tecnologia e a comunicação entraram aos nossos lados. Robôs, computadores, mudança. São as palavras que nos vêm à cabeça quando nos falam de inteligência artificial. Já deves ter ouvido falar, mas sabes o que é? Inteligência artificial. Nem todos sabem o que é e para que serve, mas está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia. À partida, nós humanos associamos a inteligência artificial, só computadores e robôs, mas as suas aplicações não se ficam por aqui. Em todas as áreas onde nós aplicamos a inteligência humana, é, em princípio, possível aplicar a inteligência artificial. Análise de dados, portanto, tudo o que seja analisar dados e descobrir tendências, substituir determinadas funções que exigem a inteligência humana, como dizemos num call center ou em diagnóstico médico, analisar evoluções de séries financeiras, etc. Portanto, tudo isso são áreas onde se pode aplicar a inteligência artificial. Esta tecnologia que explora as potencialidades da inteligência não é de agora. Começou com a invenção do computador digital programável na década de 40 e não parou de crescer. Hoje, é um instrumento indispensável nas várias áreas da sociedade. O mais recente estudo do McKinsey Global Institute diz que a inteligência artificial pode gerar 13 bilhões de dólares no PIB mundial até 2030. A inteligência artificial é uma componente decisiva e pode ajudar os clientes a serem muito mais efetivos na relação com os clientes, inclusivamente, incubar novos produtos que não seriam capazes de serem incubados sem essa capacidade, de repensar internamente a forma como operam, de serem mais inteligentes na forma como gerem ativos, como gerem as pessoas, e, finalmente, proporcionar aos colaboradores uma experiência mais atrativa de trabalho dentro da empresa. A inteligência artificial apresenta-se como uma mais-valia no mundo do trabalho. No fundo, obriga a que tantas empresas como os profissionais se adaptem às mudanças. É isso que revela um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Cerca de 210 milhões de empregos podem vir a ser automatizados. Vai haver, sem dúvida, alguns trabalhos rotineiros de pouco valor que, provavelmente, podem ser substituídos por automações. Agora, sem dúvida que as gerações futuras vão ter que, cada vez mais, estar preparadas para a utilização destas tecnologias, para a criação destas tecnologias, nunca esquecendo aquilo que são os soft skills de empatia, de comunicação, de liderança, porque, no fim do dia, as organizações vão ser pessoas. O ser humano tem capacidades que a inteligência artificial não pode substituir. Ainda assim, um estudo da Accenture revela que, até 2035, a produtividade do trabalho pode crescer até 40%. Por isso mesmo, é preciso trabalhar na relação de proximidade entre o homem e a máquina. Este mundo digital, a inteligência artificial em particular, e a robótica, é um mundo que está por explorar. E parte muito de ser complementado com um método de trabalho muito mais inovador, muito mais criativo, muito mais experimentação. Portanto, é necessário mudar o mindset das empresas para abordar a inovação de uma forma clara como um fator de diferenciação, que é a tecnologia digital, é claramente, e, em particular, a inteligência artificial, um fator diferenciador. Em muito pouco tempo, esta tecnologia tornou-se mais do que uma ferramenta. Hoje, está em nossa casa, no robô de cozinha ou no robô de limpeza. Está no trabalho, a partir do computador, no corretor ortográfico ou no assistente pessoal e, quando quisermos, nas nossas mãos. O alcance é cada vez mais fácil e rápido, mas o mais importante é manter o controle. A inteligência artificial veio para ficar e não deve ser encarada como uma inimiga. Cada vez mais as máquinas são dotadas de inteligência, mas por trás de uma máquina inteligente há sempre uma pessoa com ideias. Fica desse lado para conhecermos mecanismos inteligentes de tradução criados por Vasco Tense. Todas as pessoas, com mais ou menos frequência, utilizam sistemas de tradução para comunicar. Mas, como sabemos, nem sempre é fácil. A Unbubble foi fundada em 2013 e oferece aos seus clientes traduções infalíveis ou quase infalíveis. Como é que é possível? Por um lado, utilizando a inteligência artificial. Por outro, a tradução humana. Vasco, a Unbubble é só um sistema de tradução ou é mais do que isso? A Unbubble é mais do que isso. O objetivo da Unbubble é, como nós dizemos, é create universal understanding. Nós, neste momento, dentro desta visão, temos uma primeira missão que é traduzir 25% todas as interações de apoio ao cliente digitais. E porquê? Porque o que nós estamos a fazer neste momento é permitir a que qualquer empresa global possa servir os seus clientes em qualquer língua de uma maneira simples, fácil e transparente. E porquê que as traduções da Unbubble são infalíveis? Eu não diria infalíveis. Eu diria que são a qualidade profissional humana. O que, por sua vez, é uma grande qualidade, mas nem sempre infalível. São é muito, muito melhor do que tradução automática. E porquê? Exatamente porque tem uma componente humana que assegura e verifica a qualidade das traduções e que melhora quando essa qualidade não está ao nível necessário. E como é que a Unbubble consegue garantir essa qualidade? Ora bem, o que acontece é temos texto a entrar na plataforma e primeiro há uma tradução automática que é feita por um motor de tradução automática customizado para o cliente. Ora, o que, por sua vez, permite logo uma tradução automática melhor para começar. Depois há um módulo de estimação de qualidade que faz uma decisão em tempo real se a qualidade de tradução está onde é suposto estar ou se precisa de intervenção humana. Se for necessária intervenção humana, um humano, no fundo, olha para o texto e corrige aquilo que é necessário. E como é que se consegue conciliar esta ação humana com esta ação da inteligência artificial? Como é que se faz isso? Nós criamos uma espécie de ciclo virtuoso em que todo o texto que passa pela máquina e depois é revisto por um humano é reinserido pela máquina. Mas cada vez que a máquina melhora significa que o humano tem que fazer menos esforço o que significa que o humano consegue produzir mais. Portanto, esta simbiose entre o homem e a máquina permite que os seres humanos sejam amplificados e que, por sua vez, as máquinas melhorem cada vez mais e, por sua vez, amplifiquem cada vez mais as pessoas ou, por sua vez, amplifiquem cada vez mais as máquinas. E é isso que distingue a Unbabel das restantes empresas, dos restantes serviços de tradução que existem no mundo? O que distingue a Unbabel é, claramente, esse é um dos três fatores. Eu diria que esse é um dos fatores. O segundo é a escalabilidade da plataforma e o terceiro é a maneira como nós entregamos o serviço porque nós integramos diretamente com as plataformas que os nossos clientes usam. Ou seja, se, por exemplo, um agente usa Salesforce, a ideia é que a tradução passe de ser invisível e seja, simplesmente, uma ferramenta que permite que a atividade que era feita antes continue a ser feita da mesma maneira mas agora de uma maneira global. E a Unbabel trabalha para que clientes? São empresas? São cidadãos comuns? Qual é que é o público? Nós somos B2B SaaS, ou seja, vendemos em empresas, atualmente cada vez em empresas maiores, portanto, Enterprise, e tipicamente empresas que já estão a prestar serviço de apoio ao cliente em muitos países. Os mercados onde temos mais tração são viagem, e-commerce, gaming e tech. Portanto, temos várias empresas de grandes tecnologias a usarem, como Microsoft, Facebook, Pinterest. Mas porquê trabalhar só para empresas e não também para as pessoas comuns, para o cidadão comum? Porque um dos fatores que nos dá a vantagem é o facto de que quando trabalhamos com uma empresa conseguimos absorver a informação dessa empresa que é tipicamente específica a um domínio e com isso permite-nos especializar a nossa tecnologia para esse cliente e conseguir ter uma performance muito acima da média. Se trabalharmos para consumidores, no ponto em que a tecnologia está, há menos benefícios, porque há uma grande variedade de domínio. Como é que começou por surgir a ideia de criar a Unbevel? A Unbevel começou há cinco anos. Nós começámos em 2013. E no fundo, tanto eu como um dos meus cofundadores, o João, que é o CTO, temos doutoramentos em processamento de linguagem natural. Eu em Carnegie Mellon e ele em U-Pen. Portanto, língua e linguagem era algo que já nos apaixonava há bastante tempo. Na prática, o momento concreto foi durante o fim de semana de surf. Nós tínhamos estado a pensar em algumas ideias e nós, os fundadores, os atuais fundadores da Unbevel, faziam surf juntos. Fomos uma nova a fazer surf, mas era algo que nós gostávamos. E houve um fim de semana que decidimos explorar ideias para começar uma startup. E a Unbevel era uma dessas ideias e foi a que optámos por fazer. E no início, alguém acreditava no potencial da empresa? Sim, eu acho que desde o início nós éramos uma equipe bastante sólida, tínhamos experiência, a ideia fazia sentido. Portanto, muita gente acreditou desde o início, foi algo que nos deu sempre muita força. Claro que, para cada duas pessoas que acreditam, há outras que, se calhar, não acreditam no início e isso é normal. Para nós, por exemplo, foi muito importante como validação entrarmos numa encoladora que é o Y Combinator. Fomos a primeira empresa portuguesa a fazê-lo e foi uma validação a nível global. E antes de criar esta startup, o que é que o Vasco fazia? Eu fiz doutoramento em professores de linguagem natural e, a seguir a isso, fiz várias startups. Entre as startups, uma das coisas que também fiz fui investigador no Técnico, no Instituto Supertecno. E que conselhos é que podes dar às pessoas que querem, de alguma forma, também começar novos projetos? Bom, a primeira coisa é começar. Qualquer grande viagem começa com o primeiro passo, não é? Portanto, começar. Não ter medo de falhar. Eu acho que há um bocadinho, uma perspectiva de que falhar é um grande problema. Por um lado, não só falhar é menos frequente do que a pessoa pensa, no sentido que falhar, no fundo, é deixar de fazer as coisas. Há uma constante aprendizagem e, mesmo quando não se consegue atingir o objetivo que se pensou no início, apercebe-se que se consegue atingir outros objetivos que não se tinha percebido que sequer estava a tentar atingir, mas que são igualmente valiosos. Depois, fazê-lo com outras pessoas que acreditem igualmente. Começar sozinho é sempre mais difícil. Se começarmos com pessoas à nossa volta, distribuímos um bocado os problemas, os desafios, as vitórias e isso se facilita. Idealmente, ter uma ideia que faça sentido, não é? Às vezes, a ideia que faz sentido demora algum tempo a surgir e, às vezes, só se consegue perceber que a ideia faz sentido e depois já se tem tentado outras coisas. Portanto, o mais importante é começar. E não desistir. Continuar em frente. Este ano, a Unbabel foi uma das três empresas convidadas pela Microsoft, que é uma gigante mundial de tecnologia, para se apresentar na Web Summit. Quais são os desafios para o futuro? Bem, há um desafio de base que é continuar a crescer. Nomeadamente, nós, neste momento, temos 150 pessoas, 140 das quais em Lisboa, a nossa sede, mas estamos a montar um escritório em São Francisco, que neste momento são oito pessoas, e que vai continuar a crescer, porque estamos a ter um crescimento muito grande a nível de cliente. Um desafio é continuar a crescer nos dois mercados, Europa e Estados Unidos. A Ásia vai fazer parte da nossa estratégia de abertura, portanto, 2019, 2020, vamos também abrir um escritório na Ásia. E depois, portanto, isso como empresa, mas isto, no fundo, é uma expressão dos desafios básicos, que é continuar a perceber cada vez mais como melhorar a interação entre o homem e a máquina, sobretudo na área da tradução e da linguagem. A Unbabel tem um elevado grau, um elevado nível de crescimento. O que é que ainda falta alcançar? Ou o que é que quer alcançar? Neste momento, estamos só a atacar a parte de texto. Neste momento, num dos casos de dúdios. Para além dos casos de dúdios todos, dentro de texto, há toda a parte de som. E depois, em cima disso, há o que nós chamamos a camada de understanding, que é como é que nós pegamos nesta informação que vem em forma de linguagem e geramos a informação acionável que permite às pessoas tomarem melhores decisões. Portanto, há muito a coisa a fazer. No fundo, há um mundo ainda por descobrir. Sempre. Muito fácil. Obrigado e muito sucesso para a Unbabel. Obrigado. É verdade. Inteligência artificial está em todo o lado. No entanto, ela não existe sem que haja em primeiro lugar informação. Vê como Rubem de Martins conjuga a inteligência humana com a artificial no seu dia a dia de trabalho como jornalista. Sem um jornalista, o mundo ficaria pior porque não haveria tanto escrutínio e é preciso nas sociedades haver de escrutínio. Sou licenciado em Jornalismo na ESCS. Comecei o curso em 2013 e acabei os três anos depois. Durante o curso, fiz relatos de desporto numa rádio local. No segundo ano do curso, tive a oportunidade de ir para a Academia RTP no Porto. Então, produziu o meu programa para a Antena 1, chamado Vida de Estrada. No último ano do curso, tive o meu podcast independente com a Inês Amacha, chamado Politicamente. E foi também Politicamente que me acabou por abrir portas para o público. Sou jornalista no público desde o início de 2017. Trabalho na secção multimédia, mas também escrevo para a secção de política. Sou coautor do Fogo e Fulha e sou autor do Poder Público. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. Está fixo. Portanto, faço tudo o que pode haver em jornalismo, literalmente. Um dia normal é feito a fazer pesquisa para podcasts ou pesquisa de notícias, ir em busca de convidados, escrever guiões, editar quando tenho coisas para editar, publicar notícias quando as tenho, falar com pessoas. Portanto, o dia de trabalho de um jornalista acaba por ser muito diferente todos os dias. O gosto pelo jornalismo surge quase como uma coisa natural na minha vida. lia muitos jornais já, quando era miúdo. Gostava muito de ler, porque gostava de estar informado sobre as coisas que aconteciam à minha volta. E depois surgiu-me um gosto natural por contar histórias. E houve uma altura em que percebi que o meu caminho era mesmo passar por contar histórias aos ouvidos das pessoas. Eu adorava rádio, ainda hoje adoro rádio. E percebi que a melhor maneira de chegar às pessoas era falar-lhes ao ouvido. E então comecei à procura de onde é que podia desenvolver o meu gosto pela rádio. Descobri a Esqs. Descobri que a Esqs tinha aulas de rádio no curso de jornalismo e acabei por entrar. E fui muito feliz lá. Nós hoje somos jornalistas que temos de estar preparados para fazer de tudo um pouco. E é Esqs também me ajudou a estar preparado para fazer de tudo um pouco. Desde a concepção das histórias até à execução, até à publicação. O desafio de encontrar histórias. O desafio de encontrar a melhor maneira para as contar. O desafio de chegar às pessoas e as pessoas perceberem o que nós estamos a dizer. Não estar a falar politiquês ou economês. Ligar às pessoas de uma maneira especial. Isso é um desafio constante. O jornalismo é um desafio constante. Mantenho motivado o amor por aquilo que faço. Vir trabalhar naquilo de que gosto. Mantenho-me motivado. Saber que no final do dia aprendi muito. Sei mais do que quando cheguei aqui de manhã. Gosto de sentir que o meu trabalho ajudou alguém a perceber melhor alguma coisa. o que está a acontecer à sua volta. Às vezes nós temos aquela sensação que ou ninguém nos lê ou ninguém quer saber. Não. Há pessoas que lêem e querem saber. E é para elas que nós temos de dar a nossa vida. Portanto, é isso que me mantém motivado. E é isso que me faz verdadeiramente feliz. E apesar de às vezes o cansaço ser tão grande. Chego a casa com uma sensação de dever cumprido. E isso aí é tudo. Mesmo. Os meus objetivos agora é continuar aqui feliz a fazer podcasts e era um dia poder vir a dar aulas. Queres seguir jornalismo? É muito difícil de entrar num órgão de comunicação social se não tiveres um trabalho diferenciador para mostrar. É preciso nós produzirmos conteúdos, produzirmos bons conteúdos. Nunca desistirmos mesmo. O mercado de trabalho no jornalismo é muito complicado. Mas eu acho que as pessoas que gostam mesmo disso conseguem. E por isso, malta que quer seguir jornalismo, muita dedicação. E agora passamos para a inteligência a três dimensões. Vê por que etapas passou o aluno David Batista para conseguir um produto inteligente. Olá, eu sou o David Batista. Estou no curso de audiovisual e multimédia. E este trabalho foi feito para a cadeira de laboratório 3D. Foi um trabalho que a professora pediu em que o tema era fazer uma cidade, uma animação numa cidade, que era em low poly, que era assim um estilo um bocado simples. E tínhamos que desenvolver a cidade, edifícios e um carro, ou vários carros e animá-los no meio de uma estrada ou no meio da cidade. O tema era livre. Podíamos fazer basicamente as casinhas e os carros como a professora ensinou e coisas assim muito básicas. A própria professora advertiu-nos para que não complicássemos e que não inventássemos uma cidade muito grande ou que não perdêssemos muito tempo com aquilo. E como eu sou um bocado do contra, eu fiz uma cidade um bocado enorme e fiz um tema que não tinha nada a ver com aquilo que era normal de se ver. Baseei-me em temas de ficção científica e filmes tipo Blade Runner e Star Wars, coisas desse género e cidades do futuro. E depois fiz carros a voar em vez de andarem na estrada. É um bocado dividir por fases e tentar simplificar o mais possível. Não pensar, ah, eu não consigo fazer. É tentar planear as coisas. Primeiro comecei por pesquisar, ir à internet principalmente, e ver várias referências de trabalhos em low-poly daquele género e também imagens de filmes, para conseguir capturar o ambiente e o estilo em que eu me estava a tentar basear. Começámos a desenvolver o trabalho no Blender, que é um software 3D que dá para fazer modulação, animação. E depois comecei a fazer testes, criei um carro, depois mostrei o carro à professora, ver o que é que ela achava e alguns edifícios. E depois, a partir daí, comecei a desenvolver o resto da cidade. Tive que pedir ajuda a uns amigos. Tive que usar cinco computadores para exportar aquele trabalho, para conseguir acabar a tela. Porque se usasse só o meu, ia demorar mais seis dias e só tinha mais dois dias para entregar. Durante o processo em si, de estar a criar, a modelar e a animar, talvez houve uns pequenos problemas com o programa. Depois de ter exportado, é que eu me apercebi de alguns erros, mas eram coisas que não se viam muito bem. É um tema que me fascina muito, a ficção científica. E aquela cidade, supostamente, passava-se num futuro distópico. Tinha um muro que separava o mar da cidade. Uma forma de dizer que no futuro, o nível de água do mar, poderá ser superior ao nível do sol. E são consequências do aquecimento global e da forma como nós tratamos o planeta. E é uma forma também de alertar as pessoas daquilo que podemos fazer para mudar as coisas. Também eu tenho uma certa preferência pelo 3D, porque foi a razão principal de eu estar neste curso. Aprendi a resolver alguns problemas que nunca esperava conseguir antes. Aprendi alguns truques também e senti-me mais enriquecido, porque agora, porque a partir deste trabalho, consegui sentir-me mais confiante em relação à abordagem e novos trabalhos. e agora sinto que são mais capazes de fazer as coisas. Hoje ficamos por aqui, mas podes continuar a acompanhar-nos nas nossas redes online. Nós não somos robôs, mas continuamos do lado de cá à espera das vossas perguntas ou sustentas. Acompanhe o nosso conteúdo exclusivo nas redes sociais Instagram e Facebook em e2.esks ou YouTube em e2.esks Alexa? Trigger, turn the lights off. Sending that to IFTTT. Até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri